E no Nordeste, se come goiabá, dá sim, ó. Ele vai ensinar. Vamos lá. É você falando e eu já montando. Pessoal, veja como é fácil, Cláudia. Ah, então vamos junto. Não é? É, meia xícara de chá de leite de coco. Leite de coco. Já começou bem. Isso tudo é no misturador, no liquidificador? É, não tem... Olha, eu tô usando aqui um estilo mixer, mas você com liquidificador, processador, o negócio é bater. Tá bom. Até com a mão, então, vale, né? Isso. Meia xícara de chá de açúcar. Vamos lá. O açúcar. Aí ele coloca um ovo. Ovo. Um zoião, lá foi ele. Uma caixinha de creme de leite, que eu acho que você já pôs. Isso, eu já coloquei o creme de leite. E tem que ser caixinha mesmo, porque aí não tem o soro. Aí agora vamos pra ela. Aí ele vai usar, ó, a goiabada. Que goiabada, Silvia? Aquela goiabada que a gente encontra em supermercado mesmo, mas fica também legal com a goiaba. Olha, com a goiaba, viu? Direto no fruto. Ah, com a fruta? Sim. Madurinha, fica show. Com a goiaba vermelha, então, né? Fica show. 300 gramas de goiabada, ele cortou em cubos só pra facilitar aqui. Meia xícara de chá. Duas de leite de coco, é isso? Isso, duas de leite de coco. Então, é meia xícara de leite de coco, eu já tinha falado mais meia xícara, tá? Daqui a pouco o leite de coco, ele entra novamente, entendeu? Ah, tá bom. Pera só um pouquinho aí agora. É, meia xícara de chá de leite condensado, 250 gramas de queijo coalho ralado, pra ficar mais fácil aqui de misturar. Mostra os ingredientes aqui pra mim, por favor, ó. O queijo é assim, tá bom? Ó, é queijo coalho, mas é raladinho. Se não tiver queijo coalho, pode ser o mussarela mesmo. Tá bom. Mais um ovo, que vai depois. Isso. Então, são dois ovos e sal a gosto. Tá passando aí, mas vai estar no nosso Instagram, programa Vou Te Contar. E no teu também? Sim, claro. Corta teu Instagram. Claro, é arroba Estênio Burt, S mudo, B-I-R-T-H. Aí, ó, assim, né? Tá certinho. Então, tá bom, vamos lá, Estênio. Coloquei todos os ingredientes, todos, você vê, são pouquinhos, né? E a gente vai bater. Você tiver liquidificador também, mesma forma, processo. Fica com os pedacinhos dela aí. É pra sentir. Lógico. É pra sentir. Saber o que é, né? E quando ele vai no forno, Cláudio, o que é que acontece? No forno, ele vai dissolver. Ah, ele vai para o forno, então. Você coloca numa travessa que não precisa untar. E agora, querida? Agora vamos pra parte pra colocar por cima pra dar aquele efeito lá, olha, lindão. Agora eu entendi tudo. Umas coisas você usa com a goiabada, as outras com o queijo. Isso. Igualmente pra não ficarem com ciúme. Isso. Então vai falando o que você tá pondo aí. Aí agora eu vou com o ovo. Ovo todo mundo tem em casa, Claudete. Todo mundo tem. Mais um ovo. Isso. Vamos agora ao creme de leite. A mesma coisa com a goiabada. Isso. Tem um diferencial agora que vai o leite condensado. Ah, leite condensado. Agora vai leite condensado. Ah, porque aqui tem o doce da goiaba. Entendeu? E quem olha assim diz, nossa, vai ficar muito doce. Mas não vai porque o queijo vai quebrar. Boa. Aí a gente coloca o queijo. Então você disse que se não for o quali, que às vezes a gente não acha aqui, pode ser? Às vezes eu abro minha geladeira e não encontro o quali, eu acho mais barato o mussarela e faço. Mussarela, tá certo. Fica gostoso, né? Pessoal de casa, Claudete, e o pessoal de casa gosta de criar. Ah, é lógico. Cláudio, vou bater agora, tá certo? Vai lá. Vai lá. Mesmo processo, bateu. E no forno, quanto tempo ele fica? 180 graus a 25, 30 minutos. É olhômetro pra quando criar a crostinha já tá no ponto. Tá bom. Olha que cheiro magnífico. Hum, bom mesmo. Ó, só pondo por cima. Não se preocupa que ele não vai juntar, tá certo? Não junta? Não junta. Ó, prontinho. É mesmo o queijo com goiabada sempre junto. Vamos colocar no forno. Sempre ao lado, mas nunca juntos. Nunca juntos. E agora eu tenho uma surpresa pra você, pessoal de casa, viu? É mesmo? É. Você pensa que eu fico parado no tempo, ué? Não. Oxi. Oxi? O que que você fez aí? Você tem outro? Claro. Oxi que vai ser agora. E apetece, doutor? Já vamos logo tomar a sobremesa, comer a sobremesa. E essa daqui vai pro forno. Eu quero... Vai com fome. E essa daqui já tá no forno. Tá, então já coloca logo aqui que eu vou experimentar pra dizer pro pessoal de casa. Essa até deu uma torradinha a mais aqui. E eu vou colocar da outra, que é a outra que tá geladinha, entendeu? Ah, porque tem que servir gelado? É. Mas quente também acho que é bom, né? Também. Legal, né? Eu acho. Você prefere a quente ou a gelada? Eu prefiro a quente. Quente. Eu dou a sobremesa quente. Olha. Nossa, que tecão. Pode ser um pouco mesmo. Olha pra mim, já tô gordita. Hum. Olha! Olha, olha, olha! Pra o pessoal de casa ver que realmente... Isso daqui é queijo com goiabada, mas é uma sobremesa diferente, que você chama de... Goiabada nordestina. Goiabada nordestina. Vem cá, gostosa.